Fala galera, acho que a gente é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal e dessa vez trazendo aqui a gameplay do jogo The Division Ressurgents Eita caramba, esse game aqui tá brabo demais e eu consegui acesso antecipado liberaram pra mim o acesso antecipado, tá? O game começou no dia 16, ou seja, ontem foi liberado aqui o primeiro, vamos dizer assim, os primeiros acessos, né? E hoje já liberaram pra mim, vai até dia 29 de dezembro aqui Esse acesso antecipado, tô acredito que após 29 de novembro aí, 29 de dezembro, né? A gente deve ter aí o lançamento oficial, então só 2024 mesmo Mas mesmo assim, cara, já dá pra dar um teste aqui, cara, pra vocês já ficarem hypado nesse game que tem um grande potencial, a saga The Division é fenomenal nos consoles, né? E agora tá chegando pra gente aqui no... Vamos lá aqui, ó, tem até o Brasil aqui, ó, se pode ser o servidor Tá chegando pra gente aqui, galera, no mobile, né, cara? Então, tô com grandes expectativas Vamos tocar aqui pra entrar no jogo Recurso durante o jogo, confirma, né? Pode ser que faça algum download durante o jogo, mas de boa O jogo não é leve, tá? É um jogo um pouquinho pesado Mas, galera, aí vai valer a pena com certeza Tá tudo em português, como vocês podem ver, né? Tá tudo em português, né? Tá tudo em português, como vocês podem ver, né? Ó, Black Friday, hein? Agora eu sei porque eles lançaram aí o acesso antecipado Sinistro O governador de New York tem pedido para o federal help As serviços de cidade estão colapsando Manhattan foi sendo tornada Caraca, muito sinistro, cara, muito sinistro mesmo As medidas devem ser usados That is why the president today Has decided to invoke Directive 51 So they finally activated us The Strategic Homeland Division An elite group of embedded agents We walk among you Ah, não Quero um relógio desse aí da Division, cara Quero um relógio desse aí Ficar muito brabo, cara A introdução tá linda e maravilhosa, cara No padrão de Division, né, cara? Olha só Tom Clancy de Division Resurgence, né, cara? Tá muito brabo Aqui uma simulação, né? Simulação de treinamento, né? Aqui no caso É a questão da movimentação, né? Então aqui a gente gira Aqui a gente se movimenta De boa Nada assim Diferente Eu acho que a gente já tá acostumado, né? Tem que ter uma movimentação boa aqui Na questão Ele tá andando aqui devagar Daqui a pouco Se você for um pouquinho mais Já dá aquela corrida E fica na moral Aqui a tela, né? Então ficou bem interessante Aqui tem uma movimentação Pra poder atirar, né? Ficou bem legal Vamos seguindo aqui Deixa eu só subir aqui Essa gravação Olha a sombra, cara Ficou bem bacana O personagem aqui, ó Acredito eu Que não esteja Na melhor configuração Tá? Isso aqui, galera É um peta teste Vamos dizer assim Um acesso antecipado A um game Que vai sofrer ainda Algumas modificações E melhoras Com certeza, tá? Baseado no que a gente Vai estar comentando com eles, né? Apresentando erros Por enquanto, meu game Tá rodando aqui de boa Não tive nenhum tipo De travamento, né? Meu celular não é O melhor celular do mundo, né? Não é um ROG Phone Aí 7, 8, 10, sei lá Não é Mas dá dando pra rodar aqui, galera Tá dando pra rodar de boa Show Agora sim Treino de tiro Vamos ver Muito preciso, galera Muito preciso Gostei Essa parte da movimentação Quando você tá atirando É assim Talvez a gente possa até Deixar um pouco mais sensível Mas ficou bem bacana Cara, ficou bem bacana Claro que Parado A gente sempre atira melhor, né? Isso aí não tem jeito Mas mesmo assim Eu gostei, galera Gostei Aí já Deu pra derrubar Ah, tá Ele tá aqui A gente mandando botar Olha a troca de arma Ficou maneiro Sou ruim, filho Sou ruim Ah, ele tá mirando aqui Tem como Tá modificando também Toma Gostei 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 Ah, apertou a granada Já lança a granada, cara Isso é bem bacana, né? Evita ter que ficar Tipo, apertando a granada Segurando e mirando Pra poder jogar, né? Simplesmente joga Onde a mira já vai estar selecionada Ó, táticas de cobertura Vamos lá Beleza Pulamos aqui, ó Ó, coberturas protegem você Troca de coberturas é mais seguro E fora da cobertura é perigosa Isso é normal, né? Ó Usamos já a cobertura Que tá se curando, né? Olha, atirou Primeiro eu concluo o tutorial Aí tá mandando a gente passar Vamos o quê? Recarregar? Vamos usar o kit médico aqui de novo E toma, filho Toma Ela dispara em tantos segundos, né? Então a gente precisa saber Quando ela dispara Quando a gente vai correr Pronto, agora dá pra correr Corre, filho, corre Eita caramba Aí não, filho, aí não Toma, 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 toma Baixa, 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 baixa Rapaz Abaixa, filha, baixa Vamos que vamos Ó, sai da cobertura Movendo-se ao longo do alcance dela, né? Sai da cobertura Ah, tá, joga pra trás Sai da cobertura Vamos ver aqui Aqui são as configurações Mostrando o layout personalizado Que a gente pode estar modificando aqui Controles, né? Entre outras coisas aqui Aqui tá bloqueado ainda Mas de boa Deixa eu voltar aqui Show de bola Vamos caminhar aqui Deixa eu ver Ah, tá aqui Toma, já nem quero ler, filho Já toma logo A gente não pode avançar não Especializações, né? Vamos ver A gente troca aqui, ó Super fácil a troca também, ó Vou trocar de base Toma Ó, técnicas e habilidades, né? Da The Division A gente tem quatro aqui, né? Aparentemente Especialidade Usar uma especialidade Você escolhe um kit específico De tecnologia Shade Corresponde a duas habilidades de combate E uma habilidade característica poderosa Você escolhe uma para seu personagem no início do jogo Desbloqueia novas posteriormente E pode alterar livremente Entre especializações desbloqueadas A qualquer momento Então a gente começa Com uma E depois a gente vai habilitando outras, né? Nós temos aqui Demolidor Especialista em habilidades de explosão, né? Bastião Vanguarda E médico de campo Eu vou botar aqui, ó Especialista em armas Que eu acho que muita gente vai querer Entrar nesse especialista em armas Habilidade 1 Pulso de barredura O pulso de barredura Releva a marca Inimigos próximos, né? Bacana Aqui temos também Toque Para ativar a cobertura inteligente Show Ele vai mostrar onde a gente pode Se fazer a cobertura, né? O elo tático É reforço o dano de arma E concede assistência de mira Ah, bacana demais, cara Vamos lá Aqui nós temos Dano de arma aumentado Bom, morreu 10 anos depois que eu atirei Tá vendo? Aqui deu tipo uma bugada Tá vendo? Deu uns 50 tiros na cabeça do cara já Só atire na cabeça Só atire na cabeça O cara não morre Sai, filho Sai Aí temos essa outra habilidade aqui E tipo marca os caras, né? Então também que você não fica atirando aleatoriamente Aqui eu senti um pouco de bug, cara Na hora de você atirar, né? Você tira O cara tomou uns 50 tiros e depois o cara morre, né? Fica um negócio meio esquisito Mas Como é acesso antecipado Não vou levar em consideração esse tipo de bug, tá? Ganha carga de habilidade Caractita eliminando inimigos, né? Então vamos lá Vamos botar isso aqui Toma a granada Toma a granada Matar os caras aqui Toma Toma Tem outras habilidades aqui que eu posso estar usando, pra aumentar o dano, né? Opa, qual é? Vamos mudar de posição aqui, que o cara já me marcou, já. Toma. Confirmar a escolha. Ah, tá, a gente pode estar experimentando as habilidades, tá? Não necessariamente a gente vai escolher porque a gente apertou de primeira. Isso eu gostei, isso eu gostei. Ó, você pode jogar um controle conectado ao seu dispositivo. Lindo e maravilhoso, cara. Já tem suporte de controle, tá? Então a gente já pode estar jogando com o nosso controle. Temos um gatinho aqui. É, fazer um gato, cara, com CGI é difícil pra caramba, né? Por causa da questão dos pelos. Então, eu acho que eles não focaram muito nesse gato aí, não. Ficou um gatinho bem, mais ou menos. Mas, tá ruim também, não. Aqui temos a montagem do nosso personagem, né? Vários estilos aqui. Caraca, até... Ah, que maneiro, cara. Você puxa a cabeça pra cima, ó. Bacana demais. Tipo A, tipo B, né? Temos o homem, temos a mulher aqui. Depois a próxima etapa. Vou escolher essa aqui mesmo. Só pra adiantar o processo, né? Tipo de cor, pele, brilho da pele. Pera aí. Cabelo, cara. Aqui tem vários cabelos, né? Que a gente pode estar escolhendo. Tem uns cabelos maneiros aqui, cara. Cabelos aí realmente diferenciados. Vou botar... Esse aqui de rabinho de cabelo vai ficar legal. Estilo o quê? Viva negra, né? Ai, caramba. Vestuário, galera. Aqui, com certeza, deve ter várias coisas também que a gente pode estar selecionando. Vou botar esse bonezinho aqui. Aqui nós temos essa roupa aqui. Vou botar essa roupa pra ser mais tática, né? E vamos botar um sapatinho amarelinho aqui. Focou bacana demais. Vamos confirmar o personagem aqui. Tá bom demais. Só pra gente testar, né? Tem mais que escolher um cabelo, mas me enfia ali um bone, né? Ai, que adianta muita coisa. Não adianta nada, mas tudo bem. Ah, aqui sim. A gente pode inserir nosso nome, né? Vou botar aqui. Skyhunter. Dá um okzão. Confirmar nome. Ah, tá. Mas tá maneiro pra caraca, mano. Tá muito maneiro. Sai daí, cara. Tá muito, muito top. Vamos ver aonde que eles vão mandar a gente agora. A sombra aqui dela. Que maneiro. Ficou bem feito, cara. Ficou bem feito. Aqui a gente pode... Ah, jogou a granada. Rapaz, essa granada aqui, esse cantinho aqui, fica meio complicado. Esse demônio, você joga automático aqui. Eu botaria mais embaixo, mais pra cima. Mas enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como é que tá a situação. Aqui a gente não tem como se esconder. Aqui tem como se esconder, né? Só apertar pra baixo que você sai. Tá essa parte aqui de apertar pra baixo. Opa. Beleza. Tem até um maluquinho aqui também, dando uma moralzinha, né? Coletamos algumas coisas aqui. Ó, se esconde e toma, filho. Toma. Cadê a habilidade? Ficou na cabeça, filho. Só na cabeça pra não ficar bonito. Toma. Para de graça aí. Toma. Rapaz, chatinho você, hein? Tchau. Tchau. I'll be your funeral pal Bastards! This'll be easy Almost too easy Soca a cabeça dele, epa! Não é possível, epa, tem que dar um socão mesmo, cara, tinha que cair no chão Temos uns kit médicos aqui, né? Aparentemente não precisa pegar a granada Vamos saquear Ai, vamos usar a mochila, ó, que maneiro O game tá brabíssimo, cara, tá brabíssimo mesmo, aqui tem várias paradinhas aqui também Beleza, ó Entramos aqui nesse cenário, opa! Cenário diferenciado O que mais nós sentimos nos assos, o mais perigoso ele fica Nós vamos mover, Kevin As soon as Agent Kelly's partner show up Mas eu posso ajudar com o escorpião Você não é um profissional Isso é verdade, não é um filme Falta do diabo Bem-vindos ao restaurante do Spring Blossom Eu sou Angela Chan E esse... É meu filho, Kevin Eu sou Kelly Tá brabíssimo, cara, tá brabíssimo Muito bem Deixa eu ver aqui as outras coisas que liberaram com a gente Personagem Com decorações Isso aqui tá tudo bloqueado ainda, né? Aqui no manual Deixa eu ver aqui, ó Configurações de combate, configurações genéricas Algumas coisas dá pra gente configurar aqui Configuração de arma Configuração de combate Configurações rápidas Sensibilidade, falei que dá pra modificar sensibilidade Pá Galera, o gráfico tá no médio Tá no médio, que a resolução tá padrão E a taxa de quadro tá padrão Tá quase que nos gráficos mínimos Eu acho que se eu botar no gráfico máximo Vai dar pá, ó Incompatível com o seu dispositivo Se eu tentar botar alto aqui Baixo eu consigo Médio eu consigo Aqui é incompatível com o meu dispositivo Cara, é absurdo A qualidade também é incompatível Ele já tá no melhor que ele pode E ele não deixa você colocar melhor do que isso Porque senão o teu aparelho não vai rodar Então meio que ele já seleciona Ó, o que você tem De aparelho pra rodar é esse aí, filho Se sustenta nesse aí Porque você não vai ter mais não Porque eu não vou te liberar não E não libera, tá? Aqui temos os gráficos, né? Mapas Aqui a gente pode estar olhando ao redor, né? Bem interessante Olha que maneiro Pessoas interagindo Isso que eu acho maneiro no The Division, cara Você tá no meio da muvuca mesmo, cara Você não tá tipo Ah, numa área isolada Só você e seus inimigos Não, você tá no meio de todo mundo aqui E o negócio fica muito doido Mas, galera Tá aí Trazendo um pouquinho pra vocês Uma palinha só de The Division, né? The Division Resurges Que é um game que tá com acesso antecipado Eu tive aqui liberação Então não tinha como Eu não trazer pra vocês Então, diz aí no comentário O que você achou Já deixa aquele like Se você não é inscrito Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade, beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!